Bom pessoal, o vídeo de hoje não é metalinguístico, se bem que um pouco, um pouquinho metalinguístico, mas enfim, não é um vídeo sobre o site Formiga Elétrica, sobre o projeto Formiga Elétrica. Na verdade, quem já conhece o Formiga Elétrica há algum tempo, sabe que a origem do nome vem de um conto do Philip K. Dick. É um conto que vira e mexe em algum podcast, vídeo, a gente acaba citando de uma forma ou de outra, mas nós nunca falamos efetivamente sobre ele. E é pra isso que tem o vídeo de hoje, um clássico da ficção científica de 1969. Se a minha memória não me falha, quando nós fizemos o podcast do Realidades Adaptadas, foi o momento que nós falamos um pouco mais sobre o conto, mas é claro, ele não era o foco, aquilo apareceu no finalzinho como um bônus, e aqui a gente aproveita esse momento nostálgico pra lembrar de como a gente chegou aqui no nome do site, depois do canal, depois do podcast, e por aí vai, tudo que deu origem ao projeto Formiga Elétrica. Mas é interessante falar que, independente disso, é um conto que não é só um nome sugestivo, porque se não fosse um nome forte, a gente não teria escolhido, mas pra ele já chamar atenção pelo seu nome, ele também carrega uma série de coisas que sintetizam brilhantemente o pensamento, a obra do Philip K. Dick. Eu arrisco dizer que é o meu conto preferido do cara, e eu queria começar pegando aqui, como infelizmente é um conto que vocês hoje só vão achar em edições aí no mercado de usados, ele está presente nesta coletânea editada pelo Asimov, Máquinas que Pensam, que é maravilhosa. Ele também está no Histórias de Robôs Vol. 2, também editado pelo Asimov, e aqui, no prefácio da edição do Máquinas que Pensam, do Asimov, que diz muito, que é assim, A Formiga Elétrica é um bom exemplo das qualidades do estilo de Dick que fazem lembrar o de Franz Kafka. A gente pensa imediatamente em A Metamorfose, onde a primeira frase anuncia com a maior naturalidade que Gregor Sansa despertou numa manhã de tenebrosos pesadelos, transformado em inseto gigantesco. Só que, diferente do Gregor Sansa, nosso Garçon Poole, que do nada, graças a um acidente, muito por acaso descobre-se como um ser artificial, lembrando que o conto é de 1969, e isso também diz muito sobre a qualidade desse trabalho, o Garçon Poole, ele percebe a sua condição de sempre, ele se descobre, ele não se transforma. Isso é bastante conveniente a gente comentar aqui. E mais importante do que isso é, do nada, aceitar esta condição e tentar entendê-la, partindo direta e literalmente para uma desconstrução, que também é metafórica, mas também é literal, uma desconstrução do seu próprio ser para entender realmente o que está acontecendo. A gente não vai dar o spoiler direto, eu acredito que a gente possa até comentar o impacto e a força de viradas dramáticas desse conto, sem dar exatamente o spoiler, né? Porque existe um elemento mais viajado psicodélico? Existe. Como também existe algo que a gente pode colocar naquele lance da crença budista sobre a realidade em si ser uma ilusão, né? E quando você finalmente encontra a sua iluminação, a verdadeira realidade aparece. Só que não é algo tão fácil, né? Que acontece aqui, não é a única interpretação tão pouco do conto. E eu já falei demais, é hora do Gustavo falar. Não, é isso mesmo quando você falou, né? Poxa, o seu conto favorito do Filipe K. Dick. Esse é o conto que, assim, se você quer apresentar Filipe K. Dick para alguém, você pode mostrar esse conto, porque ele contém os principais temas que o Filipe K. Dick trabalha em basicamente 100% das suas obras. Só que aqui você tem tudo, né? Você tem inteligência artificial, você tem filosofia, você tem questionamento da realidade, você tem psicodelia, enfim, tudo aquilo que o Filipe K. Dick trabalha em algumas obras, um pouco mais alguns conceitos, outros um pouco menos, enfim, aqui você tem tudo dado de uma vez e pouquíssimas páginas, né? Um conto relativamente curto. A gente sempre comentou, né? Que o Filipe K. Dick, ele se dá melhor em termos de técnica literária em seus contos do que nos romances, né? Quando você tem uma obra um pouco mais extensa dele, ele acaba tropeçando um pouco em algumas questões. Só que aqui o Formiga Elétrica, como você bem falou, é realmente um dos melhores contos dele, e a técnica que ele usa, ela é simplesmente formidável, porque é um conto em terceira pessoa, que se você não para pra pensar, quando você termina de ler, você jura que foi escrito em primeira. Exato. De tão intimista que ele é, né? De tão introspectivo que ele é, porque embora você tenha um narrador uniciente, ainda assim, o narrador, ele enxerga o mundo tal qual o protagonista. Sim. Então, assim, isso é uma coisa sensacional. E como você falou, né? A questão de iluminação tem muita questão de aceitação, né? No primeiro momento, o Garçom Paul, ele começa o conto acordando, né? No hospital, ele não sabe o que aconteceu, tudo mais, e nesse acidente ele perdeu a mão. E aí ele olha e percebe que, na verdade, ele não é um humano, e sim uma formiga elétrica, né? Que eles falam, né? Então, um ser artificial. E assim, no mundo do Felipe K. Dick, né? Não só nessa história, mas androides sonham com ovelhas elétricas, enfim, esses androides, eles são idênticos aos seres humanos. Então, você vê alguém na rua, você não consegue distinguir se a pessoa é humana ou não. Então, ela tem muitos elementos orgânicos, né? Não é um androide de metal, né? Uma coisa um pouco mais rústica assim. É outro conceito nesse lado de autômatos. E aqui, primeiro, ele tem uma espécie de estranheza, né? Porque ele era o líder de uma empresa, né? Ele tinha vários subordinados, ele tinha uma vida, enfim, como qualquer humano. E do nada, ele descobre que ele é um autômato. E aqui no conto, qual que é essa ideia, o confronto de início? Vai com o lance do livre-arbítrio. Porque a partir do momento que ele se descobre um autômato, ele se descobre uma propriedade, né? Algo que foi fabricado por alguém, planejado por alguém e, principalmente, programado por alguém. Então, o choque dele é esse, né? Ele não tem o choque, poxa, eu achei que era humano, um ser vivo, tal. Não, eu fui programado. E aí que tá. E é graças a essa dicotomia que ele passa ao longo do conto. Que daí a gente não pode mais falar muito pra não entregar muita coisa, como o Daniel falou. Mas o foco aqui é muito essa questão do livre-arbítrio. Ele é confrontado com isso, e isso faz com que ele rejeite. Mas logo depois, ele pensa, não, peraí. Como que eu posso ser livre dentro de um corpo que não é e não foi projetado para ser? E aí é uma viagem maravilhosa, assim. Até umas passagens a lá, Rick e Morty, né? Tem. Tem aqui. Então, isso é muito bacana. Além disso, né? Essa criatura, ela não tem a real dimensão de, sei lá, há quanto tempo ela tá fazendo aquilo. Porque isso também pode ser uma memória implantada, né? Um conceito que também já é bem comum no corpo da obra do PKD. E mais do que isso, existem humanos verdadeiros, né? Ou não, né? Não sei, em volta dessa pessoa. E o comportamento deles, frente a essa descoberta, mostra que tem muito mais coisas arranjadas e fabricadas nessa vida do que o próprio protagonista supunha, né? Ou o próprio leitor. Então, vira um negócio que parece um tipo de show de Truman, que você vai descobrindo, você vai desmontando os cenários, né? Conforme eu falei, parece paradoxal. Mas é metafórico e literal ao mesmo tempo. As coisas vão se desmontando pra revelar pro leitor exatamente qual é a natureza daquilo, né? É lógico, né? Que a revelação à catarse final, ela vai depender muito daquilo que você traz como bagagem, antes de começar a ler o conto. Mas ainda, cara, existe uma crítica, assim, feroz em relação a relações trabalhistas. Primeiro que o nome, formiga elétrica, né, meu? Pra nós aqui ele tem uma conotação, mas no conto ele tem outra. Formiga, é assim, formiga é sinônimo de trabalho também, né? E assim, tem a rainha, né? Exato. E daí você tem todas as outras formigas que já nascem com um propósito específico. A operária é a operária, a soldada é a soldado. Então, realmente, é um nome muito sugestivo biologicamente, conceitualmente falando. E procurar a verdadeira fonte das coisas, chegar a um ponto de despersonalização, de você não levar pro lado pessoal, porque é aquele negócio, né, cara? Um cara perder uma mão, um ser humano perder uma mão é uma coisa. Um, sei lá, um gato, um cachorro perder uma pata, é outra. Vai doer? Vai doer. Mas no dia seguinte ele tá tentando andar e não tá ligando pras coisas, né? O garçom, ele passa pelos dois processos. Imagina você descobrir que é um robô. Cara, se você vai manter sua característica humana, você vai enlouquecer. Agora, ele não, em determinado momento, vai. Ah, beleza, vambora. É isso aqui que chega a ser um comportamento humano também, mas no caso de despersonalização, né, meu? De você parar de olhar praquilo de um jeito emocional, mas ir direto pra um lado totalmente racional e existencialista, né? Vamos chegar no cerne do ser, né? Quem sou eu? Da onde eu vim? O que acontece? Qual é a minha relação com o ambiente? Se acabar tudo, como é que ficam os outros? A partir do momento que eu fecho o olho, que eu deixo de existir, o que sobra do restante das coisas, né? Qual é o impacto disso? E tem duas coisas. Uma coisa chave que você falou, né? A questão das relações trabalhistas, né? Essa crítica social. Como você falou, é um conto super curto, mas ele é cheio de pano pra manga pra se discutir. E várias coisas. Por exemplo, se a gente ficar na crítica social, tem uma passagem super interessante. Depois que, assim, quando ele sofre um acidente e é atendido no hospital, é o hospital top do top, né? Os cirurgiões top do top. Aí, quando eles descobrem que ele é uma formiga elétrica, eles falam, ó, a gente não pode mais te tratar aqui. Você tem que ir. Você vai pagar o referente ao que a gente tratou até agora, mas por você ser dessa condição, que a gente só descobriu agora, vai pra lá. E isso diz muita coisa. Indo pro lado, como a gente tinha falado, poxa, livre-arbítrio e tudo mais. Essa parada um pouco mais religiosa, por assim dizer, não focando em nenhuma religião em específico, mas pegando esse conceito. Tipo, ah, humano, Deus, só que o humano tendo uma centelha divina de livre-arbítrio. Aqui ele confronta o seu Deus quando ele descobre que não tem um livre-arbítrio. Por quê? Isso aqui não é um spoiler, tá, pessoal? Mas, assim, o Felipe Kedic, ele trabalha com essa questão da tecnologia que hoje em dia a gente considera retrô, né? Por exemplo, cartões perfurados, tudo mais. O Carson Paul, ele percebe a engrenagem que tem a programação dele, que nada mais é do que uma fita como se fosse um cartão perfurado, que vai indo. Os furos são a programação, na verdade. E ele começa a manipulá-los pra ver efetivamente o que acontece. Então é quase como se nós humanos tivéssemos o poder de mudar o nosso DNA. E aqui eu não tô falando de coach quântico, pelo amor de Deus. Mas, assim, poxa, se eu mudar, por exemplo, eu vejo de uma forma. Um daltônico vê o mundo de uma forma diferente. Uma pessoa que tem algum tipo de sinestesia cerebral vê o mundo de uma outra forma diferente ainda que da minha, do Daniel, enfim. E tudo isso por conta do cérebro, né? O nosso olho é simplesmente uma antena e o cérebro vai interpretar. Então, se o cérebro, ele tem determinadas diferenças, como é que eu posso julgar exatamente qual que é a realidade? E aqui, o Felipe Kedic vai literalmente ao extremo, a ponto do personagem entrar nesse tipo de questionamento, né? Que o Daniel falou. Ok, uma coisa é o que eu percebo. Agora, se o que eu percebo desaparece, desaparece só pra mim, desaparece pro mundo, né? Tipo, eu sou o universo dentro de mim, ou o universo afora que me afeta. Enfim, tudo isso você tem a discussão. Tanto é que depois que ele toma uma determinada decisão no conto, é só depois que ele, entre aspas, tem uma morte. Então, assim, você não tem mais o mesmo ser. É um ser totalmente ressignificado aqui. Não, e sem falar que essa questão de manipular, manipular, manipular até o máximo possível dentro daquele corpo, é uma metáfora pro uso de substâncias psicotrópicas na década de 60, né? Alteração de consciência, etc. Até mesmo o biohacking, né? Que é um termo muito da moda hoje, né? Que, assim, pode significar, sei lá, um tipo de respiração diferente, como também o uso de droga alucinógena, né? Pra você perceber as coisas de outra forma, né? Cara, parece que a gente tá falando de um negócio super longo, né? A mesma história de quando a gente fez o vídeo do Ubik, né, cara? Tem tanta coisa ali que parece que não cabe, que, sabe? Que vai ficar jogado, vai ficar misturado num caldeirão e ninguém vai entender nada. Quando, na verdade, cara, tá tudo aqui e tá tudo funcionando direito. Esse lance aí de você não conseguir classificar as coisas exatamente como elas parecem, né? Chegar num tipo de visão polarizada ou dicotômica, no caso, 100%, que é o que muitas pessoas procuram, assim, na vida, né? Na hora de classificar as coisas. Eu acredito que aqui o conto, ele se assemelha também com uma outra coisa que tinha acabado de sair na TV britânica, que é o prisioneiro, cara. Você não saber, de fato, quem é o prisioneiro e quem é o carcereiro da sua prisão. Mas tá todo mundo na prisão. Eu não quero comentar episódios específicos do prisioneiro, mas, assim, seria muito bacana fazer essas relações aqui, porque tem muita coisa, né? Que ramificou pra grandes obras da cultura pop, né? Prisioneiro, que é da mesma época aqui, ó, Formiga Elétrica, a obra do Felipe K. Dick e tal, que, sei lá, a partir dos anos 80 explode, né? E o pessoal acha que, tipo, foi inventado nos últimos 30 anos, né? Exatamente, exatamente. E você falou essa questão muito legal, né? Poxa, se eu sou o prisioneiro, quem é o carcereiro, né? Quem é o diretor dessa prisão? O conto, até o final dele, e aqui eu não vou revelar o final, obviamente, mas até o final dele, você tem certeza quem seria o carcereiro desse prisioneiro. O conto termina, cara, aí você joga... É aquele meme que você joga a mesa pro alto, cara. Assim, você duvida da prisão. Então, acho que esse seria o meu resumo do conto nesse sentido, que até a última frase, você acha que você tem certeza de quem é o carcereiro, e você até intui qual que é o final, mas o Felipe K. Dick coloca uma frase ali que faz você duvidar da prisão, que você tinha certeza quem era o diretor disso tudo. Isso daí é sensacional, assim, a cadência do conto, tudo mais, até o momento... Por que eu fiz a analogia com o Rick e Morty? Porque o Rick e Morty tem sempre alguns episódios que eles são feitos na base do improviso, né? Não tem roteiro. Os caras, na hora que estão dublando, começam a falar um montão de coisas, e depois o animador que se vire depois, né? E tem dois momentos no conto que é muito isso, né? É muito o Felipe K. Dick se soltando e ele falando o que vem à mente, né? E você, assim, normalmente quando tem alguns trechos nesse sentido de uma viagem alucinógena em algum personagem, normalmente o autor sempre vai colocar elementos que têm algum significado maior, né? Ah, esse pássaro, o que esse pássaro significa, tal, tudo mais. Mas aqui o Felipe K. Dick fica muito claro que foi um improviso dele. E isso é legal, porque o fato de ser improviso, se ele colocar a primeira coisa que vem à mente, é muito você deixar o leitor tendo a sensação que o protagonista estava tendo. Então ele não fazia ideia do que vinha e veio uma enxurrada de coisas sem nenhum significado. Mas isso em si, fechado aqui no conto, isso em si tem um significado. Eu não sei se tem sentido o que eu falei, mas acho que você entendeu onde eu quis chegar aqui. Então por isso que eu falo que a técnica que o Dick usou nesse conto, assim, é sensacional. Você falou, poxa, é um dos seus contos favoritos do Dick, também é um dos meus favoritos. E tecnicamente falando, em termos de qualidade técnica de literatura, como ele conduz o leitor e tudo mais, puxa, é maravilhoso, assim. E de novo, né, tem tudo que faz do Felipe K. Dick ser o Felipe K. Dick, né? Tem essa questão psicodélica, tem essa questão da inteligência artificial, tem essa questão do confronto da realidade, né, a fronteira da realidade ser algo fugaz ou até inexistente. Então, se você que está vendo esse vídeo não conhece Felipe K. Dick, esse é um ótimo conto de entrada. E se você já conhece Felipe K. Dick, esse também é um ótimo conto de saída, se você já leu todo o resto também, né? É um conto que se encaixa em qualquer ordem de leitura aí no Felipe K. Dick, realmente. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre o conto que deu origem aí ao projeto Formiga Elétrica, a Formiga Elétrica de Felipe K. Dick, presente no livro Máquinas que Pensam e Histórias de Robôs Vol. 2, se você está afim de ir atrás disso, estante virtual aí, dá uma procurada porque vale muito a pena e torce para que alguém reedite uma coletânea nova, sei lá, está na hora já, né? Está na hora. Está no nosso site formigaelétrica.com.br, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é arroba formiga.elétrica. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no apoia-se, apoia.se barra formigaelétrica. Vê se você quer contribuir com a gente, ajudar a aumentar a nossa qualidade técnica e ir além daquilo que a gente já faz aqui todas as segundas, todas as quartas, podcast uma vez a cada 15 dias. E é isso, também se inscreve no canal se ainda não fez, deixa aí seu joinha, comenta, compartilha e a gente volta na próxima quarta. Valeu!